Olá, sejam bem-vindos ao canal Arte Moeda. Galera, tem muita gente aí tendo dificuldade para estar fundindo prata. No dia desse o rapaz mandou mensagem para mim, diretamente no zap, né? Se quiser ter contato aí comigo no zap, eu sempre deixo na descrição, tá? Sempre ajuda aí quem precisa. Rapaz, não estou conseguindo fundir. Minha prata fez uma burra danada. Não consegui tirar a prata do lugar. Ficou emprestado, né? Eu acho que o meu trincal está vencido. Gente, não existe esse negócio de trincal vencido. Não existe negócio de cardinho velho. Vou dar algumas dicas aqui para vocês não terem problema na hora de fundir prata. Pode reparar aí que o meu cardinho não tem nada de novo, né? Cardinho de trabalho mesmo. Tem burra aqui, ó. Qual que é o segredo? Minha prata aqui, ela está limpa. Você tem que passar o imã no pó de prata para ver se não tem ferro. Quando você for fundir peças diferentes, né? Procura estar tirando a solda, a parte da solda para ficar uma prata melhor. Se você pegou alguma corrente com solda, às vezes pode ter solda de estanho. Vai estragar sua prata. Outra coisa é ter muito pó de prata na sua banca, né? Ali tem pó de lixa, tem pó de madeira. Você vai pegar esse pó numa panelinha de metal. Aí, ó. Parece bobeira, mas comigo funciona. Peguei aqui só para exemplificar, né? A latinha de sardinha, ela é de lata, né? Então, ela não vai derreter junto com a prata e você também não precisa dar fogo para derreter o pó dentro da latinha. Você vai dar um fogo ali devagar, vai subir fumaça para queimar o pó de lixa, o pó de madeira. Aí, depois que o pó já estiver todo queimadinho, você vai juntar junto com a prata, que é o que eu faço. Eu tiro o pó de lixa, tiro o pó de aço. Então, voltando para exemplificar, gente. Essa prata aqui, ó, foi de um cordão que eu fiz com a amiga aqui com o William. Essa prata tem serra. Então, ela aqui que está intruso. Essa prata tem pedaço de serra, tem pedaço de prata, né? Tem muito pozinho aqui, tem pó de madeira e tem o pó da goma laca. Se eu jogar isso aqui no cadinho, nunca mais você tira essa prata dali. Você tem que colocar numa latinha, né? Se você tiver uma panelinha pequena de aço inox, melhor ainda. Deixa no fogão, na área aberta, que vai dar muita fumaça, né? E você vai queimar isso, o resíduo de madeira vai evaporar, o resíduo de lixa vai evaporar. Essa goma lá, que ela vai queimar uma hora, ela vai evaporar também. Vai sair tudo como foligem e como fumaça. No final, vai ficar só a prata e os pedacinhos de ferro, o pó de ferro. Aí vai ser a hora que você precisa peneirar. Com o imã, você vai tirar aí o pó de ferro. Esse vídeo, gente, eu sei que não vai dar muita visualização, mas é para ajudar realmente quem está precisando, tá? Agora aí, para estar fundindo a prata com eficiência, não precisa colocar muita pressão, não precisa ter pressa, porque o cadinho está frio, né? Aqui eu coloquei só os pedaços. Aqui eu estou dando fogo no cadinho, aproveitando e esquentando ele e estou derretendo só os pedaços. Depois que já esquentou bem, aqui eu tenho aqui no papelzinho, pode ser em uma pazinha, pode ser do jeito que vocês preferirem. Aqui eu já misturei a prata, o pó de prata, com o pó do trincal. E esse trincal está todo melado, está chovendo aqui em casa, aqui fica úmido, né? Deu uma goteira aqui em cima da banca, eu tenho que arrumar isso aqui tudo. Então, isso aqui é para vocês realmente verem que não tem dificuldade, entendeu? Não existe esse negócio de, ah, tudo certinho, não. Você observou que não tem o pó de ferro, não tem pó de madeira, não tem pó de lixa, não tem pó de goma laca no seu pó de prata, na hora de fundir, vai dar bom e vai ficar filé. Colocou aqui, ó. Continuo com o fogo brando, que eu não quero que esse pó fica escapando, né? Quando for fazer com ouro, gente, a mesma coisa. O ouro você pode estar fundindo aí no lugar que não vai ficar voando o pozinho, né? No lugar separado da prata, para não estar misturando. E, aos poucos, vai abrindo a pressão. Se precisar, troca o bico, põe o bico maior. Aqui, como é pouca prata, né? Vai derreter. Não adianta ter pressa, porque... Maçarico orca, ou outro maçarico, né? Não vai derreter de uma vez. O cadinho tem que chegar na temperatura certa, para poder estar fundindo. Agora aqui eu vou colocar no suporte, e vou deixar o cadinho esquentando o maçari, e vou ficar aqui vigiando, não preciso ficar segurando, entendeu? Vou colocar aqui no suporte. Eu fiz essa engenharia aí, rapidinha. Deixo ele aí pegando fogo. Devagarzinho, o cadinho está esquentando. Não vou ter dificuldade para estar fundindo essa prata. Pode ser que demore um pouco, porque o cadinho está frio, entendeu? Então, às vezes a gente vai com muita ansiedade. E as coisas não é assim. Joia não é um negócio que vai tudo ser feito rapidinho, tudo ser feito de uma vez. E outra coisa, quando você derrete o material no maçarico orca, ou no maçarico mais fraco, você tem a garantia que você não está queimando a liga. Às vezes o cara pega uma prata para fundir, vai lá no oxigênio. Vai lá no oxigênio, coloca aquele fogo com uma pressão enorme, e queima a liga da prata toda. A prata começa a rachar, começa a dar mancha, a pessoa nem sabe o que aconteceu. A pessoa queimou a liga da prata toda, entendeu? Aí, gente, a prata começou a derreter, aí o que acontece? A pessoa ansiosa, tem muita pressa, vai querer virar ela aqui agora. Ela vai descer com um monte de borra, não vai ficar legal, não vai correr direitinho. O que tem que ser feito aqui? Aqui, olha. Uma lima velha, que está jogada no quintal ali. A gente vai vir aqui, vai tirar essa borra, vai fazer aqui como se estivesse fazendo um caramelo, como se estivesse fazendo um docinho, entendeu? Vem cá, pega. Aqui você vai tirar toda a impureza que está no cardinho, e você já limpa o cardinho também. Essa dica eu estou dando para quem usa o maçarico orca. Porque se você tiver oxigênio, separe na posição aqui, o próprio oxigênio, o maçarico de oxigênio, vai descer essa borra toda. Com o maçarico orca aqui é um pouco mais difícil. Então, o seu Getúlio que eu trabalhei o tempo com ele, é só fazer desse jeito. mais de 40 anos de profissão. Vocês podem reparar aí, isso aqui não é prata, não gruda prata, não gruda metal aqui não. Isso aqui é só a borra, só o trincal. o trincal junto aí com sujeira, né? E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí gente, fala a verdade, vocês acharam difícil? Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve aí, porque esse tipo de vídeo não fica muito legal, não vai ter muito alcance. Porque tá uma bagunça danada aqui, né? É um tipo de vídeo que fica muito difícil pra mim fazer, que eu tenho que estar posicionando câmera, segurando maçarica, explicando. Então é isso aí, viu gente? Aqui a prata tá fundida, ficou certinho, a borra ficou aqui na ponta da lima. Vocês podem ver bem de pertinho, não fica prata junto com a borra, né? Meu cadinho tá velhinho, mas tá mais ou menos limpo, né? Tem que fazer uma limpeza melhor nele, mas resolve o problema. É isso aí, obrigado e até o próximo vídeo.